Fala seus lindos, eu sou William Ascavo e nós estamos começando mais um Amber Room E no vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer um unboxing aqui super especial, tá? Quem me conhece sabe assim, né? Acho que pessoas mais pessoais de mim sabem que eu sempre gostei da loja da Tiffany Eu acho uma loja assim, por causa do filme Bonequinha de Luxo Eu acho que todo mundo tem essa coisa do imaginário, né? Que mexe com a gente Então, fiz uma comprinha, gente, da Tiffany Calma, mas calma que não foi uma compra assim, né? A Tiffany da Shopee Mas, gente, eu fiquei tão chocado Assim, eu dei uma bisbilhotada já Mas eu fiquei tão chocado com o negócio assim Que agora eu tô preferindo comprar na Shopee, tá? Agora tem que fazer o filme da bonequinha de luxo Só que em vez de ir em frente da Tiffany Em frente o aplicativo da Shopee Então é isso, gente, roda a vinheta e bora lá! Então, pessoal, eu estou aqui com a minha caixa Que chegou, olha só, gente Eu tinha comprado uma fantasia também Que eu tô doida que chega, gente Vocês vão ver vídeo aqui no canal também Do Homem-Aranha Aí na hora que eu vi essa caixona Eu falei assim, ai, chegou minha fantasia Porque a Shopee, quem compra lá sabe que Às vezes você compra um negócio que fala que vai chegar amanhã Chega daqui uma semana Fala que vai chegar daqui uma semana Chega ontem Não sei se vocês estão conseguindo entender A Shopee, ela não trabalha muito com datas, né? Muito bem, né? Tipo eu As obras do Brasil, né? Não tem muito uma data definida, né? Você sabe que foi enviado ou se não foi enviado Fora isso, segura na mão de Deus Que vai dar tudo certo Mas tá, chegou essa caixona aqui E eu vou abrir ela junto com vocês Vamos fazer um unbox Ver... E olha só, existe... Mas antes, gente Antes de começar De falar tudo Eu preciso Explicar duas coisas, né? Tem a versão da Tiffany Da Shopee Mais barata Que é um colar que não é de prata E tem a versão da Tiffany Da Shopee Que é em prata Ou seja Na Shopee você acha Uma réplica Mais F***dinha E uma réplica premium Que já é em prata Já é com mais cuidado Ou seja É praticamente a mesma coisa Que da Tiffany Só que não foi feita na Tiffany Mas é em prata Tudo bonitinho E eu comprei Essa um pouco mais carinha Que é a que vem em prata Que é mais topzinha, né? Podemos dizer assim Então tá, gente Ó A caixa vem assim Eu vou abrir aqui com vocês Ela também vem embalada Num plástico E olha só, gente Aqui Nós já temos essa caixa E a caixa, gente É numa qualidade Insuportável, sabe? E aqui atrás tá escrito É Journey Case Made in Tailândia Tá? Não sei se as joias originais Da Tiffany São feitas na Tailândia Mas essa da Shopee É A caixinha E olha só A caixinha é muito bonita E de uma qualidade muito boa Virou um enfeite aqui Ó Vou pôr em cima da minha piteadeira Já Tô amando Tá? Vem a caixinha aqui dentro Tem as coisinhas Daqui a pouco a gente abre Vem a sacolinha Também da Tiffany Tá? Lembra um tanto de coisa, gente Olha A sacola Pra você Ir no posto de saúde Buscar seu remédio Com a sacola da Tiffany Azuzinha Linda Olha Acabou de chegar Você pode fazer até um charme Se você quiser dar um Trolar a sua amiga O pior é que ela Que é prata também Então Não chega nem a ser Uma trollagem É uma Pseudo trollagem Pode ser assim Talvez Mas é isso Vamos lá Gente Tô descabelada aqui Tá? Tô precisando cortar cabelo Vou cortar hoje Ai gente Olha Isso daqui Opa Isso daqui Era um papel Que veio assim Como eu falo com vocês Que eu bisbilhotei Porque se tivesse alguma coisa errada Eu já queria resolver Antes de gravar o vídeo Saúde Mas vem assim Vem o lacinho Pra você poder dar na caixinha Fazer aquela surpresa Aquela lacinho da Tiffany Icônico dos filmes A caixinha Com o lacinho A sacolinha A coisa mais linda Sonho de toda mulher De toda gay Brincadeira Vem também Aquela bolsinha Pra você De viagem Pra você colocar Suas joias Da Tiffany Seus acessórios E pananá E pananá Tá aqui Olha só O tanto de coisa que vem E também Gente Vem esse cartão Que eu achei que era um cartão Que a Shope adora Com uns cartões Uns certificados Assim Deles Mas vem gente Um paninho Próprio Pra limpar Joia Mas que eu vou amar Limpar celular Com isso aqui Limpar tela Que é aqueles paninhos Que pegam um pouquinho Da poeira Sabe? Que absorve a poeira Que é pra polir Um pano de polir Aí ele vem assim Opa Consegui fechar Aqui Tá mudando Mas aí é assim Ó gente Cartinho Aqui Aqui dentro Tem um paninho Você abre E o paninho Tá aqui Já me surpreendeu Horrores Aí aqui Tem a documentação Toda em japonês Né? Como se fosse Uma coisa assim Né? Tudo em japonês Falando que a Tiffany Chegou Tudo mais Certificado De ouro De silver Né? Que é prata Mas tá Agora vamos Para a embalagem Para Eu não lembro O que eu comprei Né? Olha só gente Comprei um colar Tá? Aquele colar Da linha Return to Tiffany Que é um colarzinho Do coraçãozinho Bem pequenininho Aí aqui é a caixinha Gente Para a minha surpresa Dentro da caixa Tem uma caixa É um unbox Do unbox Aqui dentro Tem uma caixinha Gente Uma caixinha De uma qualidade Até que Boa Olha De velutinho Tudo bonitinha Um veludo assim Que já tá começando A ficar meio Ficado Mas tá né? Ponto para a Shopee Pelo menos ter pensado nisso Ah é que Quando eu abri Eu achei que eu ia ver O colar assim Lindo aqui Não gente Eles puseram Num pacotinho Assim Mas vamos fingir Que é Vou colocar aqui Só para a gente Ter essa brincadeira Né? E gente Só pela cor Assim Pelo jeito Dá para ver Que é prata mesmo Tá? Mas aí eu vou usando E vou contar para vocês Depois né? Quem sabe no futuro Se o negócio Ficar ruim Vou contar aqui Para vocês E olha só O colarzinho Gente Esse é o detalhe Do colar É o coraçãozinho Tá vendo? Please return to tea Né? É um clichêzinho Né? Mas Toda garota punk Quer o seu Retorno Tem um negócio De prender Ó Tô encaixando E aqui atrás Tem um bolsinho Né? Que aí você põe A sobrinha Aqui para dentro E olha só Como eu gostaria De ter aberto Assim Deveria ter vindo Assim Tá? Mas eles vieram No plástico Mas é lindo Gente Tô apaixonada E dizem Que sempre tem Que ser Uma pessoa amada Para colocar Um joinha em você Ou seja Seu pai Um irmão No meu caso Eu tenho só Meu noivo Que eu vou chamar Ele para colocar Em mim Que eu não quero azar Tá? Porque sabendo Que dá azar Tá? Se eu não tenho Meu pai Aqui Nem meu irmão Nem ninguém Que me ame Assim Na verdade Eu tenho O meu noivo Eu espero Que ele me ame Né? Então Vou pedir Ele para colocar A colar em mim E você Que está aí Do outro lado Comprou Você Eu peço Alguém Que te ame Para colocar Em você Já Não Pus anúncios Muito amor E o bigode suado Porque as luzes Aqui o verão Realmente Até que enfim Chegou E é isto Um mega beijo E até a próxima Ah, não esqueça de dar o seu like O seu joinha Curtir, comentar e compartilhar Um mega beijo E até a próxima Tchau